Vamos deixar o nosso marido de aluguel, o nosso Paulão, ai que bonitinho, apresentar a sua nova parceira de trabalho. Aliás, que trabalho é difícil, né? Roda aí. O mundo tá cheio de marido folgado que não faz nada em casa. E sobrou trabalho esse ano pro marido de aluguel. Arrumei lâmpada, varal, porta de armário, pintei parede. O Brasil inteiro já conhece os meus serviços. Mas os maridos começaram a reagir. Eu não quero o Paulão lá na minha casa mais, viu? Eu quero uma esposa de aluguel, viu? Queremos vingança. A mulher, ela reclama da gente, mas eu conheço muita esposa folgada também, viu, Rodrigo? É mesmo? Queremos vingança. Rodrigo Fara, não é só homem que é folgado, não. A esposa é muito folgada, viu? É, eu sei disso. Quando é que vai rolar a esposa de aluguel? Eu, eu, eu! Esposa de aluguel! E se a galera tá pedindo, olha ela aí. Que isso? A Gabi é a nossa esposa de aluguel. Ela tem vinte e quatro anos, é muita saúde. De onde? São um metro e sessenta e oito de altura, de pura beleza. Cinquenta e nove quilos de muita gostosura. Oitenta e sete de busto e sessenta e quatro de cintura. A esposa de aluguel é carinhosa, divertida, lava, passa, cozinha, não tem TPM, adora um futebol. É tudo que um homem sempre quis. É, eu, eu, eu! Esposa de aluguel! É, eu, eu, eu! Esposa de aluguel! É a mulher perfeita. A esposa de aluguel entra em ação a partir de agora. É isso aí, Paulão. Conte comigo porque o reforço chegou. E vocês, mulheres, tomem cuidado porque a esposa de aluguel tá na área. Meu Deus, lá vai ela. Lá vai ela, lá vai a Gabi. Gabi Potência, a nossa esposa de aluguel. Ela partiu, partiu. Bom, gente, hoje estou indo pra minha primeira missão, que é lá na Zona Sul de São Paulo. E quem solicitou os meus serviços foi o Anderson. E essa daí é a Fernanda, a mulher dele. Eles estão casados há seis anos. E eles têm duas filhinhas, a Kathleen e a Kimberly. Mas a esposa de aluguel aqui, ó, só entra em casa do marido sem oficial, hein? Por isso, Fernanda, pode ir dando tchauzinho pro maridão. Ô, bonitinho, eu tenho um recado pra você, tá? Cuidado com o meu marido. Ele é meu. Eu acabo com a sua raça. Não, minha filha, não adianta me ameaçar, não, porque eu não tenho medo. Fala aí, Anderson. É verdade que eu vou ter que encarar a sua cozinha porque a Fernanda não manda muito bem? É isso aí, Gabi. Preciso de alguém que me ajude a cozinhar, a comer umas coisas gostosas. Porque a minha esposa sempre fala que tá de regime. Eu gosto de comer churrasco, pizza, massas. E ela não quer comer, só quer comer coisa diet, light. E eu, tô magrinho, preciso engordar. Ô, coitadinho. Vem pra me ajudar. Mas não liga não, Anderson. Pode deixar aqui comigo que você vai comer bem e gostoso. E tô sabendo também que na hora do banho a Fernanda tá te deixando numa secura só. É verdade? É isso aí, Gabi. Tô precisando de uma esposa de aluguel. Porque eu chego no trabalho cansado. Preciso relaxar, quero tomar um banho gostoso. E a minha esposa não faz isso. Eu gostaria muito que você fizesse um banho, preparasse um banho pra mim, bem gostoso. Pra poder relaxar, pra poder chegar às minhas costas. Pra eu não poder descansar. Pode deixar, Anderson, que eu vou preparar um banho bem gostoso pra você. Falar em banho é verdade que faz tempo você não vai numa praia tomar um banho de mar? É isso aí, Gabi. Eu gosto de curtir uma praia. Mas a minha esposa só quer ficar enfurnada com a minha sogra dentro de casa. Nossa, Anderson, a sua mulher não gosta de ir na praia com você? Não acredito. Mas não se preocupa não, que eu vou te levar em um lugar onde eu pego esse bronze aqui. E tem outra coisa que você gosta de fazer que ela não curte, é verdade? Criei uma esposa de aluguel pra poder ir comigo no futebol e ficar feliz comigo do jeito que eu gosto de jogar futebol. Minha esposa fica assim, cara fechada na hora que eu saio e na hora que eu chego a mesma coisa. Pode deixar, Anderson, que comigo você pode bater um bolão que eu vou adorar. Só mais um minutinho que eu tô chegando, tá? Tá chegando, lá vem ela. Eu estava muito ansiosa pra minha primeira missão. Lá vem ela. Anderson, tô chegando, só mais um minutinho. Eita! Lá vai ela, a nossa esposa de aluguel. Os homens pediram, ela chegou. Lá vai ela. Ih, eu quero ver o encontro, hein? Eu quero ver o encontro dela. Fernanda, cheguei. Ih! É agora, é agora, é agora! Ah! Ô, Potência! Aí, olha o galã! Demorei muito? Não? Não, posso entrar? Pode, com vontade. Com licença. Fernanda, agora é só comigo. Tchau, tchau! Eita, dói! Agora... Mano, não quero nem ver o que vai acontecer. Os homens pediram e ela chegou. Gabi Potência, a nossa esposa de aluguel. Mas, ó, o casal tá aqui. Vamos ver os dois aqui, ó. Bem-vindos, Anderson e Fernanda. Hoje vocês estão estreando o Esposa de Aluguel aqui no Melhor do Brasil. E aí, ô, 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 Fernanda, rolou numa boa, assim, deixar o Anderson com a esposa de aluguel? Foi tranquilo ou não? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Quase não. E aquele recadinho que você mandou pra ela antes de você ir embora, hein? É, eu vou matar. É? É? Você não tá gostando muito da ideia, né? É, mim... Não, mas é tudo muito tranquilo, né? É tudo muito sossegado, não é? Já que você não cuida do seu maridão, já que você não tá cuidando do Anderson, ele reclamou, solicitou a presença da esposa de aluguel e o Melhor do Brasil mandou, né? Você gostou da experiência, Anderson? Pô! Foi muito boa a experiência. É? Ela é uma boa esposa? Uma boa esposa, Rodrigo. Ou é uma esposa... Ou é uma boa esposa boa? Ui! Uma esposa boa! É, entendi. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, Fernanda, olha, pelo que a gente viu, você não deixa o Anderson jogar bola com os amigos, obriga o cara a fazer regime. Gente, ele tem que fazer regime com ela, ele quer comer churrasco, macarrão, e ela tem que fazer dieta, tem que fazer dieta com ela. Olha o tamanho da barriga dele! Mas ele tá magrinho, Fernanda! Tá enorme, olha isso! Rodrigo, oi? Ela não quer comer nada comigo. Pois é, olha, ele tá sofrendo. Mentira, mentira! Tem que comer coisa boa, Light. Tem mais! O Anderson também tá se queixando que ele não recebe a atenção que ele merece. Fernanda, quem não dá assistência, abre a concorrência, hein? Mentira, mentira! Ó a carinha de coitado dele, ó! Ó, ó, ó! Agora, Fernanda, toma cuidado, porque aqui é o seguinte, se você não cuida, vem alguém e ó, 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 no seu marido, tá? Mas a única chance de você sair daqui e voltar pra casa com o maridão e com o prêmio de 5 mil reais na bolsa é ficar muito calminho, hein? Vai ter que ficar calma, vai ter que relaxar. E pra isso, os seus batimentos cardíacos vão ser monitorados, tá bom? E você vai ter que manter a média que eu vou estipular. Ok. Preparada? Preparada. Preparado, Anderson? Preparadíssimo. Ah, claro, preparadíssimo, né? A esposa de aluguel, ele tá preparadíssimo, né? Então, hora do último beijo. O último beijo, porque quando eles se beijarem, olha o que vai acontecer. Beijou! E beijou! A cama separou! E a história é a seguinte, Fernanda, de agora em diante, é pra valer, hein? Pra você ganhar os primeiros 500 reais no programa, você precisa ficar calma durante a apresentação do nosso primeiro VT. A cama que agora tá separada, vocês estão vendo, olha só como é que tá a cama, ela também pode se aproximar mais um pouquinho, dependendo da reação do seu coraçãozinho. Vai ter que ficar bem tranquilo. Vamos ver como é que estão os seus batimentos? Colocar aí na tela os batimentos da Fernanda, deixa eu ver. Já começa nervosa com 110 batimentos, hein? Já estão altos, hein? Já tá alto o negócio, hein? Já tá nervosinha. Isso quer dizer que você não pode ultrapassar 120 batimentos. Tem 10 de lambuja pra você. Mas eu te garanto que o que você vai ver, você não vai gostar não, hein? Mas não esqueça também de ficar bem ligada, porque no final do vídeo eu vou fazer uma pergunta que também vale dinheiro. Vou fazer uma pergunta, se você acertar, você leva mais 250 reais. Então vamos lá. Vamos saber como é que a Gabi Potência, a nossa esposa de aluguel, interagiu nessa visitinha, no primeiro contato com o Anderson. Olha só, roda aí. Dede, você gosta de jogar uma pelada? Adoro, Gabi. Dede! Olha o Dede, olha o Dede. Fernanda, você tem que aprender a respeitar a paixão do seu marido, que é futebol. Desse jeito você só vai bater na trave, Fernanda. Dede! O que é isso? Alongamento. Importante o alongamento. Fernanda, eu vou deixar o seu marido bem aquecido. Tá quentinho? Tá. Tá bem alongado? Tá bem alongado, Gabi. Tá? Do jeito que eu gosto. Ai. É, o alongamento da Gabi foi bem eficiente. Olha o alongamento, hein? Não senti nada de dor. Começou. Vai, Dede. Vai, Dede. Vai, Dede. Vai, Dede. Vai, Dede. Ter a Gabi aqui como torcedora foi maravilhoso. Dede, Dede, vem rapidinho tomar água aqui, rapidinho. Vem, Dede, tomar água, Dede. Vai, Dede. Ai, que cuidadinho. Olha lá, Dede. Vai, Dede. Vai, Dede. Vai, Dede. Vai, Dede. Falta. 115. Machucaram o meu bebê. Ah, machucaram o bebê. Olha lá, massagem. Que isso? Como massagista no futebol, a Gabi tá aprovadíssima. Qualquer jogador de futebol queria ter uma massagista como ela. É. Vamos, Dede. 116, hein? Tá melhor, vai. Tá subindo, tá subindo. Incentivou bastante. Me ajudou a marcar muitos gols. Vai, Dede. Você é o melhor. É o melhor. Vai, Dede. Mostra que a sua bola não é murcha, Dede. Vai, sua bola não é murcha, Dede. Aê. 117. Goal do Dede. Anderson, Anderson. O que é isso? 100% Gabi, eu sou 100% você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mais um. O que é isso? O Dede tá arrebentando. E o batimento dela tá subindo, hein? A Gabi, como treinadora, incentivou o nosso time a fazer muitos gols e ganhar de goleada. Eu imagino como ela incentivou. Vai começar o segundo tempo e eu quero que todo mundo toque a bola pro Dede, ok? Então vamos lá. Vocês são melhores. 118, gente. Não pode chegar a 120. Você vai perder, você vai perder, Fernanda. Respira, Fernanda. Tá vendo só, Fernanda? Você não acompanha o seu marido? Então fica aí num palco com essa cara de golpão. Anderson, Anderson. O que é isso? O que é isso? Anderson, Anderson. Olha lá. Aê. Que colasso do Dede. Gabi, 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 Gabi. Olha lá. E o só, Fernanda, se conquista um time, não aprendeu não, né? Então aprende. Depois do futebol, nós fomos ali pro pagodinho. Ih, agora o pagodinho. Ah, meu pai, agora vai estourar. 119. Bê, 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 Bê. Bê, Bê. Aê. Olha lá, meu pai. Olha lá. Oh, potência. Tá vendo só, Fernanda? Como é divertido assistir o jogo de futebol do seu marido? Você perdeu futebol em pagode. Agora eu tô aproveitando tudo isso. O teu marido deu uma fugidinha com a esposa de aluguel. Por que você não leva o Dedê? Agora, de onde veio o Dedê? Você chama ele de Dedê? Não. Você nunca o chamou de Dedê? O Dedê. Sim. Então é apelido novo. Sim. Tem apelido novo agora, Anderson? Dedê? Ganhei até um apelido novo, Rodrigo. Tá vendo? Você gostou? Marcou um monte de gol, hein? Bastante, hein? Marcou muito gol? Bastante. Eu vi, eu vi. Fez massagem, né? Agora, se vem com uma esposa de aluguel dessa, hein, gente? Eu só tô jogando lá, não ia ter jogo nenhum, né? Todo mundo ia querer se machucar, ia ficar caindo toda hora, um lá. Ai, massagem, massagem. Você gostou do que você viu, Fernanda? Você achou legal? Não, né? Lógico que não. Não, né? Não. Eu não fiz nada. Ah, não, né? Imagina se fizesse. Você não vai assistir o jogo dele? Eu não tenho tempo. Eu trabalho. Rodrigo, você viu alguma coisa de mais lá? Não, só uma massagem. É. Um alongamento, um pagodinho. Tá tudo bem. Só jogou bola. Ah, imagina se não fosse jogar bola. Tudo bem. Calma, 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 calma. Relaxa, porque você, Fernanda, você tinha que se controlar. E eu não sei se você se controlou, porque chegou uma hora que tava 119, e você não podia passar de 120 batimentos por minuto. Então, valendo 500 reais, e a cama pode se juntar mais um pouquinho, eu quero saber a quanto foram os batimentos da Fernanda. Na tela. 119, parabéns, Fernanda, por um, Fernanda, por um, Fernanda. Você leva os 500 reais. Boa fé. Então, se ela se controlou, levou 500 reais, e olha só o que vai acontecer com a cama. Olha só. Ó, ó lá, ó lá. Aê, ó lá. O seu bebê, o seu bebê chegou um pouquinho mais perto de você, Fernanda. Mas eu quero saber se você prestou atenção no vídeo que a gente mostrou. Se você acertar agora, você vai levar 250 reais. Presta atenção nessa pergunta, hein? Em um determinado momento da partida, a Gabi olhou pra câmera e disse que você, Fernanda, tava com cara de quê? Tava rolando a partida lá, aí ela olhou pra câmera e falou, ih, ó, Fernanda deve estar com a cara de, de, do quê? Vou chutar. Vai, chuta, o teu marido chutou bastante ali, né, você viu? É. Deixa ele. É, sei lá, cara de boba. Cara de boba. É. Vamos ver então, valendo 250 reais. Olha só o que que a Gabi falou, olha lá. Tá vendo só, Fernanda, você não acompanha o seu marido, então fica aí num papo com essa cara de gol contra. Ih, resposta errada. Você ficou com cara de gol contra, Fernanda, não levou 250 reais. Mas vamos seguindo a nossa esposa de aluguel estreando aqui. Opa, opa, já? Ih, chegou o momento armário, chegou o momento armário. Gente, o que será que a esposa de aluguel mandou pra você, hein, Fernanda? Hã? Ó, eu só posso afirmar, só posso te dizer que vem surpresa por aí. Sim. Fernanda, é o seguinte, são três portas. Dentro de cada uma delas tem uma tarefa que você tem que cumprir. Você vai escolher a porta e o grau de dificuldade, né, o grau da tarefa vai depender da porta que você escolher, né? Tá preparada? Tô. É, imagina. É. Imagina que vai vir coisa boa, né? Qual porta você quer? A número um, a dois ou a três? Eu vou na três. Eu quero a três. Porta de número três. Três. Muito bem. A Fernanda escolheu a porta de número três. E na porta de número três, eu vou ver antes. Três. Ah! Xiii! Ai. Tem certeza que você vai querer a porta de número três, Fernanda? O presente não é nada agradável, tá? Ou vai mudar? Não, eu quero a três. Vai ficar na três? Vou. Xiii! Está certa disso? Não. Ai. Nem eu. Então, a Fernanda escolheu a porta de número três. E a tarefa que a Gabi Potência, a nossa esposa de aluguel, mandou pra ela é a seguinte. Ele vem! Aê! Olha aí, que beleza! Olha aí. É a prova do futebol, minha gente, aqui no Esposa de Aluguel. Seguinte, a prova é tranquila. Nós temos aqui três goleiros, goleiros de seleção. Aqui nós temos um goleiro russo, Pirulitovski. Pirulitovski, olha lá. Está fazendo aquecimento, olha lá, olha lá. Olha que beleza. Olha lá, olha lá, olha o aquecimento. Aquecimento. Uma mensagem pra ela em russo. Não tem vergonha de falar, porque fala russo e aí pra falar em português ele se atrapalha um pouco, não é, Pirulitovski? Sim. Yeah. Yeah? Yeah? Yeah. Muito bem, yeah. Muito bem. Aqui nós temos o goleiro mascarado. Ui! Goleiro mascarado que nas horas vagas também dança no clube das mulheres, né? Ele faz o goleiro mascarado. Agora não, porque ele vai defender agora. Agora ele vai defender. Ah, tá, tá. E aqui nós temos um dos maiores. É um dos maiores mesmo, né? Essa é a seleção brasileira, Rodrigo. É um dos maiores, porque ele é praticamente do tamanho do gol, não é? Ele é o goleiro da Ucrânia, Gordoyevski. Olha aí, Gordoyevski. Gordoyevski, dá uma salvadinha. Chacoalhou tudo. Segura, segura, segura. Segura. Pera aí, pera aí um pouquinho, tô batendo. O que que é que cê fez, Rodrigo? Pô, dá licença, amigo. Tem alguém batendo aqui? Dá pra abrir aí essa porta aí? Pera aí, o que que é? Pera aí, o que que é? Pô, dá licença, meu. Pô, dá licença. O que que é isso? Palaçada. O que que é? Pera só um pouquinho. Beleza, agradeço. E aí, tudo bom? Vem. Quem que é você? Meu amigo, não tá vendo? Eu sou o juiz de futebol. E você? Vai jogar o que aqui? O que que cê acha? Não, futebol. Ainda bem, né? E você, tá fazendo o que aqui? Eu apresento o programa. É, mas não joga bola, deve ser. Tome. Não, beleza. Beleza, pessoal? E aí, vamos começar a partida aí? Não, não, quem comanda o quadro sou eu. Só um momentinho. Espera aí, tá? Só um minuto. Segura aí. Tome. Então, vamos lá. Pera aí, é o seguinte. Você vai levar 250 reais se você decidir bater um pênalti no nosso goleiro Pirulitovski. Você vai levar 500 reais se você marcar um gol no nosso goleiro mascarado. 500 reais pra marcar um gol no goleiro mascarado. E você vai levar mil reais se você marcar um gol no nosso goleiro ucraniano Gordoyevski, que é praticamente do tamanho do gol. Tem que marcar um gol. Qual o goleiro que você escolhe para bater um pênalti? Ah, eu gostei mais dele, não sei por quê. Eu também não sei por quê, né? Não sei, não é tão bonitinho. Bonitinho ele, né? Então, ela escolheu o Gordoyevski da sua plaquinha. Vai tentar mil reais. Vocês podem voltar. Volta aqui. Obrigado. Vai lá. Tchau. Vamos lá. Pronto. Muito bem. Atenção. A história é a seguinte. Você vai ter que bater três pênaltis no nosso goleiro Gordoyevski. Ele gosta de catimbar. Quer ver? Olha, ele catimbar. Olha lá, olha lá, ele catimbar. Olha lá, tá vendo? Ele é catimbeiro. Então, atenção, vamos botar a bola aqui na marca. Cacau. Cacau. Só depois do meu apito. Sim, senhor. Sim, senhor. Isso. Beleza. É regra de futebol isso. É isso, é isso. É isso. Atenção. Preparada. Você tem três chances, hein? Três chances. Então, valendo. Primeiro pênalti. Apitou. Apitou. Vai. Quer defender. O que é isso? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O que é errado? O que é isso? Defender. É cartão, meu irmão. Cartão. Júnior, continua. Atenção. Tem que fazer, hein? Concentra que você tem que levar mil reais, hein? Ah, oi. Pois não. Tá muito fraco. Vou ajudar. Beleza. Vai ajudar. Amor. Não, mas aí piorou. Aí piorou. Atenção. Eu quero ver agora. Atenção. Isso aqui é uma sensacional. Falendo. Vai, vai, vai. Vai, bateu. Atenção. Bateu. Na trave. Na trave. Maném. Maném com ele deitado. Última chance. Última chance agora. Atenção. Valendo. Vai, 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 vai. Ai, ai. Não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu. Se você fosse... Não valeu. Eu sou juiz. Ele invadiu. Me invadiu? Ele invadiu mesmo. Ah, me invadiu. Me invadiu. Me invadiu, me invadiu. Então, beleza. Meu amigo, você não pode andar. Você não pode andar. Você não sabe a regra de futebol? Não é pra andar. Dá licença. Rodrigo, Rodrigo. Posso tirar o meu sapatinho? Pode. Ai, agora é melhor. Ah, atenção. Vai. Vai. Ah. Ah. Gol. Gol. Que barbelada. Que barbelada. Joga a boi. Joga a boi. Profita, Rodrigo. Profita. Profita, é. Olha, você é um leão marinho. Que que é isso? Você não é um goleiro. Você é um leão marinho. Obrigado, Gordoyevski. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Quero papo com você. Muito bem. Mil reais, então. Parabéns. Parabéns. Obrigado, viu? Valeu. Leva o seu chinelinho. Tchau. Adeu. Vamos com Deus. Pronto. Seguindo o nosso esposa de aluguel, eu sinto em dizer que a gente está apenas começando, viu? Você vai ter que ser muito forte para aguentar. Vamos checar os batimentos da Fernanda? Vai. Coloca aí na tela. Deixa eu ver. Os batimentos da Fernanda agora estão a 122 batimentos por minuto. É porque ela fez o gol, Rodrigo. É, é por causa do gol, né? Aham. Fernanda, você não pode ultrapassar 130 batimentos. Se você ficar bem calminha, depois de tudo que você vai ver, você vai levar 500 reais. E a cama vai se aproximar mais um pouquinho. Gente, eu fiquei sabendo que a Fernanda adora fazer um regimezinho, né? Aquele regimezinho, né? Para ficar em forma. Faz bem, né? Só que tem um problema, né? Ela obriga o pobre do Anderson a acompanhá-la na dieta. Fernanda, o problema é que sempre tem alguém assim para mudar isso, para incentivar as calorias do maridão. Olha só o que a Gabi, a nossa esposa de aluguel, aprontou na tua casa. Olha aí. Fernanda, como é que você não prepara nada para o seu marido? Olha como ele está magrinho, tadinho, desnutrido. Tudo que ele quiser comer, você tem que dar, Fernanda. Desse jeito não dá. Mas eu vou mostrar para você como é que preparo uma comida deliciosa. Não é mesmo, Anderson? É isso aí, Gabi. É isso aí? Vai ficar uma delícia. Ah, Anderson, e você acha que essa roupa está boa para eu cozinhar para você? Está muito boa, está ótima, perfeita. Está bem apropriada? Está bem apropriada. Tem certeza? Absoluta. Então vamos começar a preparar a massa? Aquela hora lá foi muito legal. Na hora de passar a farinha no rosto dela, na hora de meter a mão na massa com ela, foi muito bom. Nossa, Anderson, você aperta forte. É? Você tem a mão boa, viu? Obrigado. Fernanda, aprendeu como é que deixa uma massa no pão? É, Fernanda, além de não fazer a massa com ele, e eu fazer por você, estou brindando com o seu marido. Dê, então já que você gosta mais de lasanha, que tal você me ajudar a preparar? Com certeza. Você me ajuda? Ajuda. Então tá. Enquanto você vai preparando aí, eu vou fazer um cafunézinho em você, tá? Tá vendo, Fernanda? Isso sim que a minha esposa já lhe dá. Hum, que delícia. Ah, eu sou uma mulher muito boa, jamais eu vou deixar você com fome, sabe por quê? Porque aqui é só fartura, comigo é só fartura. É, Gabi, desde quando você chegou eu percebi que é só fartura. Olha, aquele molho aputanesca ficou divino. Que delícia. É, ela começou a chorar na hora que foi ralar a cebola, coitada. Tava tão emocionada quando me viu. Dedê, enquanto eu tô terminando aqui, você não quer ir lá na mesa? Porque daqui a pouquinho eu vou tomar um banho. Vou me preparar, ficar bem bonita e colocar um vestido bem especial pra você. Tá, já vou. Então vai lá que eu já vou, tá? Tá bom. Agora a hora mais gostosa, sentar do seu ladinho e comer, né? Nunca comi uma lasanha igual àquela. Tava maravilhosa. Hum, que biquinho mais bonito. Dá um beijinho aqui. A hora do biquinho, ela pediu pra mim, eu não podia falar não pra ela. Era a hora que ela ia me dar a massa. Aquela hora do espaguete foi bem quente, hein? Com você eu não passo fome. Imagina, Dedezinho, você merece tudo isso e muito mais. Fernanda, aprendeu? Não, né? Então vê se da próxima vez, você enfia a mão na massa. Aí! Você viu, Fernanda, que o seu marido, com a Gabi Potência, não passou fome, né? Você viu, né? Gostou? Adorei. Eu vou te matar. Não, 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 não passa aí. Peraí. O que é que eu fiz? O que você fez? Você viu o que você fez? Ela só cozinhou pra mim. Ela só cozinhou pra você. Macarrãozinho na boca e tudo. Ela não cozinha pra você? Ela não cozinha? Não, Rodrigo. Não cozinha? Você não cozinha pra ele, Fernanda? Não, acho que eu cozinha. Ele que reclama muito. Você já fez uma lasanha assim, romântica? Já, já fiz lasanha. Já fiz... Já, sim. Olha o coração. Olha o coração, porque teve uma hora que eu vi que rolou quase um beijinho. Você viu? Ficou perto. Adame, o vagabundo. Pera, opa. Teve uma hora que rolou um negocinho meio Adame e o vagabundo. Você viu ali? Cada um de um lado. Você viu que absurdo isso? E na hora que encostar, cortou. Pois é, né? Por que será? Bom, vamos ver então se a Fernanda se controlou. Eu acho que não, porque já roubou umas quatro almofadas no Anderson. No Dedê. Dedê, que agora tem apelido novo, é Dedê. Então, os seus batimentos, Fernanda, estavam em 122. Você não poderia chegar a 130 batimentos. Então, a pergunta valendo 500 reais, a quanto foram os batimentos da Fernanda? Essa eu quero ver. 133. Explodiram os batimentos também, né? Também não dá pra aguentar isso, né? Você viu? Não dá pra aguentar. Sacanagem. Não dá pra aguentar. Não levou os 500 reais. É, mas olha, essa macarronada ainda pode valer 250 reais, hein? Se você acertar essa pergunta que eu vou te fazer. Quando a Gabi comentou que com ela era só fartura, o Dedê falou o quê? Tô vendo que é só fartura. Ele falou isso? Tô vendo que é só fartura. É, tá dando pra me ver que é só fartura. Será que ela acertou? Valendo 250 reais, deixa eu ver. Comigo é só fartura. É, Gabi, desde quando você chegou eu percebi que é só fartura. Essa resposta é 250 reais. Ela nem sorri, ela nem sorri, que ela tá brava. Eu tenho motivo de sorrir, Rodrigo? Não, não, não. Tenho motivo de eu sorrir? Não, não. Você tá gostando também, né, Rodrigo? É, eu também. Você acha isso bonito, né, Rodrigo? Não, mas é o seguinte, casamento é assim, é igual workshop. A gente work e a mulher shop. Então, né, fica uma assistência. É, engraçadinho. Tudo bem, calma, não briguem comigo. Não briga comigo. Deixa ele. Porque a gente vai seguir checando os batimentos da Fernanda, que tá brava. E a próxima prova, na próxima visitinha da nossa esposa de aluguel, você vai ter que ter muito equilíbrio emocional, hein, Fê? Presta atenção, você pode levar 500 reais se você ficar calminha. A cama vai juntar um pouquinho mais, mas não pode ultrapassar os limites que a gente vai colocar aqui no palco, ok? Ok. Então, vamos ver como é que estão os batimentos da Fernanda. Mostra aí pra gente, deixa eu ver. A Fernanda, agora acalmou. Olha aí, ela brincou, tacou umas almofadas, xingou o apresentador, já tá com 110 batimentos, mas você não vai poder chegar a 120, Fernanda, tá? Relaxa, que você ficou nervosa na outra. E vamos lá. Ah, pessoal, porque nada como, né, você chegar em casa, depois de um baita dia de trabalho, trabalhar bastante, chegar cansadão, e aí receber aquele carinho especial da esposa, né? Pois é, mas infelizmente, essa é mais uma queixa do Anderson, a falta de atenção da Fernanda. Vamos conhecer de perto mais esse probleminha que a Gabi vai resolver. Roda aí. Fernanda, ele está aqui na sua casa, no seu banheiro, e com o seu marido, sabe por quê? Porque ele falou que você nunca preparou um banho pra ele, é verdade, Anderson? Ah, nunca preparou um banho pra ele. Nossa, Fernanda, eu não acredito, mas não se preocupa não, que eu vou ensinar pra ela como é que se prepara um banho delicioso. Vê se aprende, Fernanda. Antes do banho é uma massagem pra você ficar bem relaxado, tá bom? Tá bom, Gabi. Olha a massagem. A pessoa não faz massagem de você? Não, não faz, né? Ela não faz. Não faz? Igual a você, não. É, Fernanda, a única pessoa que vai ficar tensa aqui é você, porque ele vai ficar bem relaxado. Aê, Fernanda, segura, Fernanda, 112, tá subindo. Não pode passar de 120, hein? Não pode passar de 120. Tá gostoso, bebê? Hum, tá maravilhoso, Gabi. Tá ficando bem relaxado? Bem relaxado. Ah, já que você está bem relaxado, eu vou preparar o seu banho bem gostoso, tá bom? Lá vai, preparar banhinho. Beleza, antes de preparar o seu banho, você vai precisar de uma ajudinha extra, que vai deixar o seu banho muito refrescante. Adivinha quem é? Ajudinha? Nada mais, nada menos que o bom de boca. Eu! Olá, meu amigo Anderson. Olá, Gabi. Bem. Um prazer. Dede, sabe, o banheiro é meu lugar favorito, porque é lá que eu uso o meu Sepacol Plus Whitening para deixar o meu sorriso brilhante. Tá, que legal. E arrumo o do pet todos os dias. É, Dede, mas antes de ficar limpinho, é melhor cuidar da saúde bocal, meu amigo. E pra isso, nada melhor que Sepacol Plus Whitening, que deixa seus dentes mais brancos e saudáveis, sem agredir a boca, meu amigo. Oh, yes. Então, antes de começar o banho, que tal usar Sepacol Plus? Oh, claro, Gabi. Aliás, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Vamos? Vamos, vamos. Uau. Bora lá. Tudo bem? Agora que está todo mundo com o Ayrton fresquinho, né? Eu vou nessa, Gabi. Muito obrigado, viu? O banho é com você, gata. Dede, te cuida, hein? Cuida bem dela. Juízo, rapaz. Adeus. Tchau. Obrigada, bom de boca. Olá. E o que é isso? Eu nunca tinha tomado mais o Ayrton. O que é isso? Ela é a romântica pra deixar o clima muito mais romântico. Ele tá pelado? Cavalo. Tem velhinha? Ih, bolinha de espuma. Olha, Dede, o que eu trouxe pra você. Ai, Dede. Sabonete pra deixar sua pele bem cheirosa. Aê, Dede, hoje tem, Dede. 116, controla, Fernanda. Olha o coração, Fernanda. 116. Você usa a buchinha? Uso. Você esfrega bem? Esfrega bem. Esfrega. Ó a buchinha, buchinha. E bolinha de sabão. Muita bolinha de sabão. Esse é o banho gostoso que eu quero que você prepare pra mim. Tá bom? Abre o olho, Fernanda. Você prepara um banho pra mim em nota 10. Valeu, hein? Obrigadão. Você tava pelado naquela hora? Tava. Tava? E ela entrou? Com a velhinha? Entrou. Entrou. Ai, ai, ai. Oi, Dede. Ô, Fernanda. Você nunca fez um banhozinho assim pro seu marido, que chega cansado? Nunca mais eu vou fazer o banho pra ele, porque agora ele vai dormir com os cachorros. Ô, Fernanda, por que você nunca colocou uma velhinha lá? Vou colocar uma velhinha assim. De sete dias, né? No caixão dele, né? Desse tamanho em cima do caixão, porque eu vou matar esse desgramado. Epa! Fernanda, se você se estressar, você não vai ganhar dinheiro. Você tava com 110, não podia chegar a 120 batimentos. Então eu quero saber, valendo 500 reais pra Fernanda, que tá muito brava. Eu pergunto, a quanto foram os batimentos da Fernanda durante esse vídeo que a gente acabou de ver? 118! Boa, Fernanda! Ela ficou brava, mas se controlou. O coraçãozinho dela não se alterou tanto. E você leva 500 reais. Fernanda, parabéns! E se ela ficou tranquilinha, se o coração ficou legal, a cama vai juntar também. Olha aí, ó. Olha lá, trazendo. Não, você quer que ele chegue? Vem! Quero pegar no pescoço dele, vem! Chega mais perto. Bom, vamos ver então se dá pra engordar um pouquinho mais a sua carteira. Fernanda, valendo 250 reais, a pergunta é a seguinte. Quais as cores das velhinhas aromáticas que a Gabi colocou lá no banheiro, enquanto o seu marido tava peladão, tomando um banho? Branca e vermelha. Chega, atenção! Branca e vermelha, tá certa a resposta? Certa a resposta, branca e vermelha. Mais 250, boa, Fernanda! E, gente, olha lá, olha lá, o armário, o armário, o armário tá chamando de novo. Isso quer dizer que aí vem tarefa. Mas hoje essa esposa de aluguel tá estreando com tudo, hein? Fernanda, qual porta que você quer? Número 1, 2 ou 3? Fê, é contigo. A 1. A 1 agora? Deixa eu ver o que que tem na 1. Pergunta antes, quer mudar ou não? Não, a 1. Não, vai ficar na 1. Vou ficar com a 1. Pera aí. Deixa eu falar uma coisa? Pode falar. Fala pro Paulão sair daí. Paulão? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Paulão, 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 Paulão. Pera aí que eu vou falar, só um minutinho. Eu vou falar com o Paulão aqui? Fala com o Paulão. Vou falar com o Paulão. Manda o pirulito, Rodrigo. Opa! Não, não, não. Olha, infelizmente o Paulão falou que hoje é esposa de aluguel, ele não pode. Manda o pirulito, manda o pirulito. Não dá, infelizmente não vai dar. Vai trocar de porta ou vai ficar na 1, Fernanda? Não, vou ficar com a 1. Vai ficar com a 1? Vou ficar com a 1. Ok. A Fernanda escolheu a porta de número 1. E a tarefa que a esposa de aluguel mandou pra ela é essa! Nossa! Posso saber o que está acontecendo aqui no programa? O Paulão aqui, olha o Paulão aqui, olha o Paulão aqui, olha o Lutá! Lutá! O Lutá emagreceu? Perdeu quantos quilos, Lutá? Lutá! 50! Muito bem! Tá bom! Tá bem! E você vai tomar banho também? Não, não, vim aqui pra jogar bola, tá bem? Tome! E você? Opa! Opa! O que é? Oi? Surpresa pra você! Surpresa pra mim? Oi! Que surpresa? Sou na caixa! Demais! Seguinte, gente, já que a Fernanda deixa o pobre do Anderson descanteio, não faz um carinho especial quando ele chega em casa, tampouco arruma o banho do marido com carinho, a esposa de aluguel decidiu que você, Fernanda, vai ter que tomar banho, não apenas com um, mas você vai ter que tomar banho com os quatro maridos! Aê! Todo mundo junto na cabine! Pode entrar a cabine, olha lá! Se você aguentar este banho sensacional com os seus quatro novos maridos, você vai levar 750 reais, ok? Ok! Você topa? Topo! Então bora! Bora! Vem pra cá, vem pra cá, atenção! Ó, tem seis sabonetes no chão e você ainda vai ter que pegar quatro, vai tá um pouquinho apertado, mas dá pra pegar e colocar nessa cestinha verde aqui. Não seria melhor eu tomar banho com o Paulão? Não, 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 não! Não, não, não! O Paulão não veio! Não, não, não! Mas o Paulão não tá... Rodrigo, não, não! O Paulão tá em alguma casa cuidando de alguma esposa. Depois a gente faz, depois a gente faz com você o marido de aluguel. Vem cá, vem, 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 vem! Pode entrar agora. Fernanda! Vai, não quis preparar o banho pra mim, tá vendo? Pode entrar os maridos, aí, vamo lá! Atenção! Corro! Relógio na tela, valendo! Vai, vai, gente! Vamos tomar banho! Vai, olha o sabonete, tem que pegar o sabonete. Isso, segura! Abaixa! Vai, olha a cestinha! Tem que botar na cestinha! Olha o chubaco! Aí, um já foi, um já foi! Vamos, vai! Vai, amor, vai, amor! Pera! É o paco giratólico, olha aqui, olha aqui! Falta um, falta um! Olha lá, já foram três! Falta um, falta um, falta um, falta um sabonete. Falta um, ó, já tem três, vai! Prova cumprida! Pegou os quatro sabonete! Cachê dobrado! Quê? Cachê dobrado! Cachê dobrado? Não, que isso, peraí! Obrigado! Vamo lá, vamo lá tomar banho! Vamo lá, vamo lá tomar banho! Vamo lá! Era isso, vamo lá! Que delícia! Tá muito legal, né? A estreia da esposa de aluguel, né? Mas eu quero falar com você, maridão. Você tá precisando dos serviços da nossa esposa de aluguel aí na sua casa? Então, olha, não perca tempo. Acesse o site que tá aparecendo aqui, ó, no rodapé do seu vídeo. www.r7.com.br O melhor do Brasil e faça sua inscrição. Bom, de repente você pode sair daqui com o casamento em dia e ainda com cinco mil reais no bolso, hein? Não perca tempo. Participe aqui do esposa de aluguel. Tô esperando a sua inscrição, hein? Alô, maridões do Brasil! Todo mundo atrás de uma esposa de aluguel. Mas agora, gente, seguindo o nosso esposa de aluguel, o verão tá chegando e nada melhor do que pegar uma prainha, né, gente? Agora calorzão, prainha sensacional, né? Não, pra Fernanda, infelizmente, não é. Mas daqui a pouco eu explico. Antes eu quero ver como é que estão os batimentos dela, viu? Deixa eu ver os batimentos, como é que estão os batimentos da Fernanda. 112, então, Fernanda, pra você ganhar mais 500 reais e pra cama ficar mais juntinha ainda, os seus batimentos não vão poder chegar a 122, ok? Ok. Então, respira fundo, respira fundo, porque já deu pra perceber que se você não faz as vontades do dedê, alguém faz, né? E esse alguém, Fê, tem 24 anos e uma saúde te dá inveja. Mostra aí. Fernanda, Fernandinha, o Anderson me disse que você não gosta de passear com ele aos finais de semana. Sabe por quê? Porque você fica com a sua mãe, Fernanda. Mas enquanto você fica com a sua mamãe, eu trouxe o seu marido pra tomar um bronze aqui comigo na praia. Aê, no calçadão! Abre o olho, Fernanda. E ele vai passear com ela no calçadão! Ai, 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 ai! Só vai dar ele na praia, olha lá! Bronzeador, apareceu a rã. Mas eu não tô conseguindo armar a barraca, não. Não se preocupa, Gabi, eu vou armar a barraca pra você. Vai armar, vai armar a barraca! Ih, vai armar a barraca! Tem que deixar bem firme, viu, Dedê? 115! Pode deixar. Quando eu armar a barraca, ela fica bem armada. Que isso, meu! Que isso, Dedê! Ô, Dedê! 115! Não pode chegar 122! Não, eu vou passar protetor em vocês, senão você vai ficar todo vermelhinho. Ai, Gabi, ainda não passei protetor. Você passa de mim? Ó, acho que eu passo, mas você depois vai ter que passar e grito. Você passa? Ah, não, eu passo. Não vai passar, imagina. Tá bem macia, tá bom? Não vai passar. Não vai ter esquecido. Na hora de passar o protetor solar, foi maravilhoso. Uma delícia. Eu imagino. Dizem que aquilo nunca tivesse acabado. Eu imagino. Uma mão super macia. Uma proteção e tanto. Eu imagino. Fernanda, a pele do seu marido é muito macia. Então, protege a pele dele, Fernanda. 117! Olha lá. É isso aí. Olha lá, parecendo uma rã no sol. Olha lá. Fernanda, você não sabe como é gostoso vir pra praia com o seu marido. E você, dentro de casa com a sua mãe. Nossa, a Gabi me tratou super bem. Me trouxe água de fogo. Me deu morango na boca. Aê, olha o moranguinho na boca. Olha a gente dá aquele tapa na peteca. Tapa na peteca, eu adoro. Olha o tapa na peteca. Eu gosto de brinco com você. Vamos dar o tapa na peteca. Vamos dar esse tapa na peteca. 119! Ela viu que eu tenho a força pra dar o tapa na peteca. Eu tô vendo. Olha o tapa na peteca. O que é isso? O que é isso? 120! 120! Ai, que calorzinho. Aê! O castelo, a gente fez muito lindo. Eu queria levar você, Gabi. Pra morar lá de princesa no castelo que nós dois fizemos juntos. Aê! Castelinho, que bonitinho os dois. Nossa, mas que torre grande, hein? Que torre... Que cena ridícula. 121, falta um. Falta um, falta um, 121. E aí, Fernanda, olha o coração assim, olha que bonitinho. Aê! Olha a cara doido. Lá aqui na Somos Mar, foi muito divertido. Peguei ela no colo, levei ela pra água. A água tava super refrescante. Foi muito bom. Tem certeza que você prefere ficar em casa com a sua mãe, Fernanda? Xiii! Ei, Fernanda! Tá vendo, amor? Você não vem à praia comigo? Tive que vir com a Gabi. Vê se dá a próxima vez. Você vem comigo. Fernanda, Fernanda, eu acho que você agora não vai levar os 500 reais. Porque, olha, eu vou te falar, eu acho que eu não ia aguentar. Você gostou do que você viu? Foi legal o final de semana? Eu não tenho o que falar, porque se eu falar, eu não sei o que eu vou falar. Eu vou matar ele. Amor. Amor, não. Eu fui lá. Amor, não. Eu fui lá pra me bronzear pra você. Aqui pra você que você foi pra bronzear pra mim, tá? Ele foi se bronzear pra você. Ah, engraçadinho. Me reidratar com água de coco. É, vou te hidratar com um murro na sua cara. Mas, ô, Fernanda, Fernanda, por que você vai pra praia com ele? Eu vou, Rodrigo, eu vou. Só que as minhas folgas não batem com a dele. Ele não sabe esperar as folgas bater com a dele. Você fica com a sua mãe. É lógico, né? Eu tenho que ficar com a minha mãe tadinha dela. Ela precisa da filha dela. Mas leva a mãe pra praia também. É, vou levar. Mas quem diz que ele quer levar a minha mãe pra praia? Ele quer levar a mãe dele pra praia. Não, leva as duas mães. Não, as duas não, né? Pelo amor de Deus. Só a minha mãe já tá ótima. Então, pera. Tá bom. Tudo bem. Chega. Chega. Fernanda, eu só quero saber uma coisa. Eu quero saber. Quando foi a última vez que você foi com o Anderson pra praia? É... Ih, não lembra? Assim, tem pouco tempo. Não, não, não. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Assim, uns dois anos. Uns dois anos, é. Fernanda, ir pra praia é legal. Você toma um solzinho. Se diverte. Pode praticar esportes. É. E esportes, né, fazem bem pro coração. Faz ótimo. E por falar em coração, chegou a hora de saber se os seus batimentos explodiram ou não. Sim! Então, eu quero saber. Você tava com 112 batimentos. Não podia chegar a 122, hein? Será que ela vai levar mais 500 reais, gente? Será que ela conseguiu se controlar? Sim! Eu acho que não. Eu acho que não. Então, é hora de perguntar a quanto foram os batimentos da Fernanda. Deixa eu ver. 127! Explodiu tudo, Fernanda! Não vai levar. Não vai levar os 500 reais, Fernanda. Ela não suportou ver o maridão todo pimpão, parecendo uma rama, passando bronzeador no sol. Bom, Fernanda, infelizmente você não levou os 500, a cama vai continuar do jeitinho que tá. Mas eu espero que você tenha prestado muita atenção no vídeo, né? Porque a pergunta vale 250 reais. Eu quero saber o seguinte. O que que o seu marido e a Gabi Potência escreveram no coração na areia da praia? Gabi Dedê? Gabi Dedê? Será que tava escrito Gabi Dedê? É. Valendo 250. Deixa eu ver a resposta. CERTA RESPOSTA. CERTA RESPOSTA. Gabi, sem TV, 250 reais pra você, Fernanda, que nem assim ela tá sorrindo. Mas agora... Ih... Aí, ó. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, gente. Porque a Fernanda já mostrou pra todo mundo que é super ciumenta. Ficou brava pra caramba com tudo que ela viu. Mas e o Anderson, hein, gente? Será que este rapaz que está aqui chamado Dedê... Dedê não. Vai aguentar ver a esposa numa situação, digamos assim... Diferente? Uma posição diferente? Ai. Então, pode se preparar, pode se preparar, porque chegou a hora do Momento Ventania. A partir de agora, minha gente, quem vai ser monitorado é o Anderson. Anderson, porque você fez a sua mulher sofrer até agora. Ô, Anderson, tá com medo do que vem pela frente? Um pouquinho. Fernanda, você sofreu o quadro inteiro. Ai, você viu, né? Como eu sofri, né? Tá na hora de um pouco de alegria, né? Ai, que bom. Adoro. E principalmente de fazer o maridão passar pelo que você passou. Muito bom, muito bom. Você se controla. Eu sei, eu me controlar. Agora você vai ficar quieto assistindo. Eu não fiz nada lá. E vai ter que se controlar, hein? É isso aí. Então, Anderson, é só escolher o armário, meu querido. Um, dois ou três. Qual armário você escolhe, Anderson? Dois. Número dois? Ele escolheu o armário de número dois. E eu quero saber o que tem aqui no armário de número dois. Deixa eu ver. É brincadeira, hein? Nossa, que legal. Você vai querer o número dois ou vai querer trocar? Vai o dois mesmo. É? Vai o dois mesmo? Vai. Não quer mudar? Não. Por que você tá alegre? Ai, eu não sei. Me deu uma alegria de repente. Agora é a vez da forra. A prova pra você aguentar, Anderson, é a seguinte. O que será que você vai ter que cumprir? Mas antes, antes eu preciso saber os batimentos do Anderson. Os batimentos do Anderson estão, neste momento, a quanto? 106 batimentos por minuto. Isso quer dizer que você não vai poder chegar a 116 batimentos. Vai ter que se controlar. Olha, eu não sei se você vai segurar essa, Anderson, sinceramente, mas a prova que a sua mulher vai ter que fazer é a seguinte. Durante um minuto e meio, a Fernanda vai receber uma sessão especial de massagem do nosso massagista internacional. Ele já fez massagem nas mulheres mais desejadas do Brasil. Nossa. Mas só tem uma coisa, eu só não entendi uma coisa, porque se ele vai fazer massagem... É, o que o outro tá fazendo aí? É, eu também não entendi, porque ele vai fazer massagem. O que o Denis tá fazendo aqui, né? E por que você tá com essa placa? O que é essa placa, Denis? Ah, me colocaram aí, Rodrigo. Eu vim com o rapaz aí, ó. Faz parte. Faz parte? Faz parte da massagem aí. Faz parte da massagem? É, você reparou na minha sunga? É, eu não... Você gostou? A semelhança. Quer que eu... Peraí, deixa eu ver o que tá escrito aqui, que eu não quero nem ver o que... É que, na verdade, é o seguinte, Rodrigo. As mulheres que vão no meu spa, elas têm o direito de estar desfrutando de uma cama gostosa, uma cama macia, uma cama legal. Você vai ser o colchão. Gostou? Gostou do colchão? Por isso que você tá com essa sunguinha. Chegueu? Ah, o colchão. Chegueu? Olha a sunga deles, gente. Olha a sunga aqui, ó. A sunga deles, tá vendo? É de colchão. Gostou? Gostou do colchão? Não, não gostei. Não gostei. É de mole esse colchão. Tá, então vem pra cá. Vem cá, Fernanda, você vai deitar no colchão e aí sim o Piero vai fazer uma massagem. É isso, né? É isso, né? É isso, né? Ah, vem todo mundo aí pra cá. Todo mundo vem pra cá. Vamos lá. Deita aí, Denis. Deita lá, colchão. Deita lá. Pode vir. Peraí. Ai. Dede. De frente, de frente. E aí, Dede? Como é que vai ser agora, Dede? Pô, nem nem mim ela faz, vai fazer nele. Vem cá, calma. Vem cá. De frente. Fica tranquilo. De frente. Peraí, 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 peraí. Rodrigo, de frente não, né? Só um pouquinho, só um pouquinho, peraí. Para tudo. Você acha que você vai ficar deitado de frente? É, de frente não. Você tá achando que você vai ficar assim. Você tá achando que você vai ficar nessa posição. Não, não, não. Não tá legal. Vira aí. Pronto. Olha aí. Deixa que eu vou, deixa que eu faço. Rodrigo. Deixa que eu faço nele. Ai, peraí, gente. Você quer fazer o que nele? Não. Ah. Deita aí, tudo aqui. Fernando, você vai ter um minuto e meio para ser massageada pelo Piero e o Anderson vai ter que se controlar. Vocês estão com 3.500 reais. Se você se controlar, Dede, vocês saem daqui com os 5 mil reais. A cama vai juntar e vocês serão felizes para sempre. Agora, se o seu batimento explodir... Você tá rindo, né? Aí, Dede, vocês vão sair daqui com o que vocês acumularam até agora com o prêmio de 3.500. Ok? Então, pode deitar no colchão. Só um minuto e meio, não pode ser 5. Não, pode ser. Não, não, não. Vai, vai. Não, não, não. Você aqui é o cliente que manda. Pode ser 5. Pode ser 5. Pode deitar. Pode deitar. Pode deitar. O massagista já tirou a roupa. Eu nunca vi o massagista fazer massagem pelada. Entendeu? Nunca vi. Isso, Dede. Olha lá. Aê! Aê, Dede! Aê, Dede! Então, atenção. Um minuto e meio é a hora da forra pra Fernanda. Vai, vai. Tá valendo. Se controla, hein? Se controla, Dede. Dede. Ai, vai. Se controla, Dede. Esta é a prova. Vento que venta lá, venta cá. A Fernanda sofreu o quadro inteiro. E o Dede agora vai ter que aguentar. Seus batimentos não podem chegar. 116 e já estão subindo. 110. Olha o batimento subindo aí. Pera aí. 110, 110. Se passar de 116, não vai levar os 5.000, hein? Ih, vai mudar a posição. Ah, mudou. Mudou a posição. Que bonito. Que bonito. E o Dede, o Dede tá fazendo agora. O Dede agora vai... 112, tá subindo. Tá subindo. Não pode chegar a 116. O Dede fez a Fernanda sofrer o quadro inteiro. Agora é a vez dela se dar bem. Fazer os dois. Isso, os dois. Isso, pronto, agora. Agora o Dede se levantou. Isso, olha que beleza. E que isso? Opa! 114. Que que é isso? Que nojo. 114. 114. Olha lá. Ai, segura, Dede. Segura, Dede. Segura, Dede. Calma, Dede. Pera aí, Dede. Para que sou calmovado, Dede. 115. 115. Vai explodir. Vai explodir. Vão perder. Vão perder tudo. Eles vão perder tudo. Tá gostando, Fernanda? É, faz tudo. Tá gostoso, Fernanda? Felizinho. Tá ótimo. Eu imagino. Eu imagino. Se eu estivesse aí, eu tava morto já que eu odeio isso. Tá gostando, Dede? Tá gostando? Cheirando o sovaco do rapaz. Tá cheirando o sovaco do rapaz. Isso. Vai, sai, sai, sai. Tempo. Ai, caiu. Opa. Caiu. Parou. Acabou. Você tem mais já? Caiu. Fiz cinco minutos. Acabou. Cinco minutos. Acabou. Não quero ir embora. Acabou. 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 Não quero ir embora, não. Acabou. Deixa eu ficar. Acabou. Só mais um pouquinho. Acabou. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Acabou. Vai, Pietro. Acabou. Vai com esse sapatinho. Vai, balada. Tchau, Sino. Vai, vai embora. Tchau. Tchau. Não quero massagem nenhuma. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Não aguento mais isso. O carrinho aqui. Massagem. Gostou, Fernanda? Nossa, que uva maravilhosa. Que uva, né? Adorei. Nossa, que massagem. Eu tava tão assim. Deixa você pedir pra mim fazer, você vai ver. Ai, que delícia. Bom, gente. Depois dessa massagem toda, a Fernanda deu o troco no Anderson. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Será que o Anderson se controlou, gente? Será que o casal merece os 5 mil reais de prêmio? Platéia Melhor do Brasil, a cama vai juntar ou não vai juntar? Será que o Anderson se controlou? Gente, se a cama juntar, eles saem daqui com 5 mil reais. E se a cama juntar, é sinal que você se controlou, Anderson. É difícil. Agora, se a cama se afastar, é sinal que você não se controlou, que você ficou nervoso, e aí vocês saem daqui com 3 mil e 500 reais. Então, valendo o prêmio de 5 mil reais, o Anderson estava com 106 batimentos. Não poderia chegar a 116. Então, eu pergunto, o Anderson se controlou? A cama junta ou não junta? A cama juntou! A cama juntou! O Anderson chegou a 115 batimentos. Por um batimento, vocês levam o prêmio de 5 mil reais. Parabéns, Anderson. Parabéns, Fernanda. Vem cá os dois. Cadê os aplausos para os dois? Vocês estrearam o nosso esposo de aluguel. Fernanda, olha, um beijo. Você é uma simpatia, ficou brava, mas valeu a pena no final, né? É, nossa, adorei o final. Anderson, obrigado pela participação. E, ó, de agora em diante, fala. Então, eu queria aproveitar, como hoje, coincidentemente, é o dia que nós estamos completando mais um mês de casado. Mais um mês de casado? Exatamente. E eu queria dizer pra ela que pode aparecer uma, duas, mil esposos de aluguel, mas nenhuma vai ser igual a ela. E eu te amo muito. Que legal! Você é a mulher da minha vida. Olha aí a declaração de amor! Que bonito! Olha, tem presente tudo pra você, Fernanda. Isso que é uma... Isso que é um maridão sensacional, tá vendo? Olha, Pê. Um marido desse agora. Com um marido desse, tem que cuidar bem desse homem, né? Eu não tô querendo me redimir porque é o que eu fiz, não, né? Isso aqui é um presente que você tá me pedindo há muito tempo. Espero que você goste. Que bom. Essa é a prova do amor que eu sinto por você. Obrigada, eu também te amo. Fernanda, tem cuidado desse cara, hein? Ele merece, hein? Eu vou cuidar mais, eu vou cuidar mais. Um beijo, beijo pra você. Obrigada. Valeu, obrigado, Anderson. Vão com Deus, valeu, gente. Esse foi a nossa esposa de aluguel.